MÚSICA 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 E o dinheiro não dava, merecia alimentar E ouvia sete horas no noticiário Em segundos e a cruz do seu bebê se ajudar Mas ele não ouviria mais promessas E se teve que ocupado, ele iria se virar Relaborou mais uma vez, seu pai no santo Se aceitou se ligar, a plantação vai começar Logo lá, os alunos da cidade são belos da novidade Tem barulho bom a ele Verão João, o santo, o peixe ficou lindo E acabou com todos os traçantes dali Pesadinhos que eu me travar de norte Repartam-se o impacto pra se libertar Mas de repente eu vou dar mais promessas E o dinheiro da cidade começou a roubar Já no primeiro, o homem me dançou E foi para o primeiro e foi pela primeira vez Violência e estudo do seu povo Você comeu, vou pegar você Agora, santo que será doido Sem medo, sem medo, sem medo, não sem ser o federal Não tinha nem medo de polícia E o capitão do americano foi qual é o general Foi quando conheceu uma menina De todos os seus pecados, ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Quando a saída de praia, o santo que isso prometeu Ele dizia que queria se casar E o inteiro, ele voltou a ser Maria Lúcia, pra sempre vou te amar E o filho com você eu quero ter Eu faço o seguinte, me recordo O senhor de alta classe continua na mão E ele faz uma proposta E agora a gente se quer uma resposta Uma resposta de João Eu toco bomba em banca de jornal Em colégio de criança, eu não faço não E eu toquei um general de dez estrelas Que fica mais uma vez, é pouco na mão E ele se ama, foi a saída da minha casa Nunca vi que troca o peixe, que é semente campeão Eu peço de sair com um ótimo olhar De ver o peixe, você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras não lembraram o coração Não vou prever as excelências perguntam Não é simples, não é certo, não é certo Não é certo, não é certo, não é certo, não é certo, não é trabalhar Se bebedou e no meio da bebedeira Descubriu que tinha outro cabalho no seu lugar Falou com o papo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se amar Tava o tardinho do cabalho da polícia Desde o repetinho da Laltina Mas acontece que um tal Gerenia Tava o mente de Renan aparecia por lá Ficou sabendo nos planos de Santo Cristo Decidiu em Pão João, ele iria gravar Mas na vida do seu faleceu em 22 Tava o início da sabiante lá E decidiu usar a almoçada depois E Jeremias começasse a brincar Jeremias foi colher um sem vergonha O banho do arrucóia fez todo mundo dançar E se chinava as docinhas E não sei se dizia que era grande Mas não sabia lhe azar E Santino não ia pra casa E a saudade começou a acertar Eu vou-me embora Quando a Maria Lúcia Tava o tempo de a gente se casar Chegou a minha casa Então ele chorou E foi pelo inferno Ele foi pela segunda vez A Maria Lúcia Ele se casou E o filho nela ele fez A senhora que eu vou chorar O dedo então Jeremias Quando ela me chamou Amanhã às duas horas Tava o tempo de a gente 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 E você pode escolher as suas almas Que eu arrancar o novo E eu vou ser seu povo caidor E Marta e também Maria Lúcia Tava a menina A moçada que jurei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o reblado da televisão Que deu o dia que tu era pra perder E na hora do local e a razão No sábado então Às duas horas Quando você demora Quando a sua casa assistir Um homem que atirava pelas costas Tava o tempo de a gente Começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Já olhando pra madeirinha Que o povo aplaudiu E olhando pro seu bebeiro E as câmeras E a gente na TV Filmava tudo ali E se levanta quando era uma criança E de tudo que me perda pra mim E decidiu também daquela dança Sabia por que eu sinto que estou aqui E nisso eu cheguei os seus olhos E então Maria do Céu me reconheceu Ela fazia o incessamente dor A alma que o seube e oito Queいるia Eu sou a única coisa que você não é E não atiro pelas costas não Olha a fraca da filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Não vai sentindo o seu perdão E Santo Cristo com o exército e vinte e dois Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lucia se arrependeu depois E morreu junto com João, seu confetor O povo declarava que João de Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alma burguesia da cidade João Marquinhos, toda a história que eles viram na TV E João conseguiu o que queria Quando veio pra Brasil, levou de arte Ele queria falar com o presidente Pra jantar toda essa gente que só vai Sofrer Obrigado, galera, valeu demais! Obrigado, pois de grava de Flamengo Goiás Rápido Pasoto Marco César Henrique Jalizana Sensacional em vocês! Obrigado! Obrigado! Fui, Tô, Tô, Tô! Fui, Tô!